Olá pessoal, tudo bem? Então a gente vai dar continuidade à parte de reforço, falando das outras duas fibras sintéticas bem importantes no setor náutico, que são as fibras de carbono e as fibras de aramida. A nossa ideia é falar um pouco sobre o método de obtenção de cada uma delas, as principais características e os tipos de fibras disponíveis no mercado. Depois, no final do vídeo, a gente vai fazer um resumo, comparando alguns gráficos com os três tipos de fibras sintéticas, fibra de vidro, de carbono e de aramida, em termos de características e propriedades principais. Então, começando com a fibra de carbono, ela começou a sua utilização no mercado náutico no final da década de 60 e uma das características que ela trouxe e que fez ela ser mais atraente por mercado é o fato de ter baixa densidade e elevada resistência mecânica, principalmente rigidez. Então, ela trazia uma rigidez que o vidro como fibra sintética não alcançava. A matéria-prima utilizada para fabricar a fibra de carbono tem diferentes tipos de matérias-primas e são obtidos diferentes tipos de fibra de carbono através delas também. A principal hoje utilizada é a PAN, que é uma fibra base de polímero, que é a poliacrino nitrila. É um polímero similar àquele obtido no nylon, depois vou falar um pouco sobre esse método de fabricação. Mas existem fibras de carbono também provenientes de fibras de celulose, que é o rayon, e também piste de petróleo. Devido às condições econômicas e de propriedades alcançadas hoje, as fibras, a matéria-prima mais utilizada para a confecção de fibras de carbono é a própria poliacrino nitrila, que é uma fibra de um determinado polímero. Falando um pouquinho do processo de obtenção, vocês vão notar que esse processo é bem mais complexo do que da fibra de vidro e isso faz com que essas fibras sejam também bem mais caras do que as fibras de vidro. Então o processo ele se resume em três grandes estágios. Aqui o primeiro estágio é o pré-tratamento de estabilização, que é a obtenção da própria poliacrino nitrila e das fibras, depois a oxidação para a obtenção do panox. O segundo estágio é a carbonização e algumas fibras vão para o terceiro estágio, que é a grafitização. Então a poliacrino nitrila é sintetizada e passa por um tratamento de estiramento à temperatura. Esse estiramento controla o grau de cristalinidade da nossa fibra, do nosso polímero até lá então. Então a gente faz a fibra através de uma reação e depois a gente ter a síntese desse polímero aqui, a gente vai fazer o estiramento dele controlando o grau de cristalinidade que a gente obtém da nossa fibra. Depois desse processo aqui, ele passa por um processo de oxidação, a alta temperatura, em temperatura entre 180 e 300 graus Celsius, em que as fibras de poliacrino nitrila, elas acabam adquirindo anéis cíclicos lá com a presença de oxigênio e daí fabricam o que a gente chama de panox, né? Então a fibra de poliacrino nitrila oxidada, então por isso que é chamada de panox. Depois disso, essas fibras de panox também controlando o grau de cristalinidade, o grau de estiramento, elas vão passar por uma etapa de carbonização. Essa etapa de carbonização, ela tem um range de temperatura relativamente alto e aqui já vai começar a definir, ser definido qual tipo de fibra vai ser obtido. Então dependendo da temperatura de grafitização, a gente tem fibras do tipo 1, do tipo 2 e do tipo 3, né? E existem também uma etapa subsequente, que são as fibras de alto módulo, elas ainda vão ser submetidas a uma etapa de grafitização a altas temperaturas aqui de 1.700 a 2.800 graus Celsius, né? Depois disso, as fibras passam ainda por um tratamento superficial. A ideia desse tratamento superficial é proteger as fibras, né? E facilitar também a adesão com o grupo orgânico, com a resina posteriormente. Bem similar ao que acontece na encimagem para fibra de vidro. Então, dependendo da rota de processamento que é escolhida, são adquiridos diferentes tipos de fibra de carbono. Depois eu vou mostrar um gráfico para vocês que correlaciona esses tipos, dependendo da temperatura que é utilizada nos ciclos térmicos de carbonização e, eventualmente, grafitização. aqui está o gráfico, né? Aqui o gráfico, ele mostra, nesse eixo, a resistência à tração da fibra. Nesse eixo aqui, o módulo da cidade da fibra e essa aqui é a temperatura de tratamento. Nota-se que há temperaturas por volta de 1.500 graus Celsius, que é a temperatura pré-grafitização, temperatura de carbonização. A gente tem o máximo da resistência da fibra de carbono, que gira em torno de 3.000 megapascal. Entretanto, o nosso módulo ainda é intermediário, em torno de 300 gigapascal, se vocês olharem esse eixo aqui. À medida que a gente aumenta a temperatura de tratamento térmico, a gente tem um gasto energético maior, a nossa resistência tende a cair, entretanto, o nosso módulo tende a aumentar. Então, geralmente, fibras que têm alto módulosidade, de ultra alto módulos, chamadas de ultra alto módulo, elas não têm uma resistência tão alta. E muitas das fibras que a gente conhece, de forma comercial, elas se encaixam dentro daquelas que vão passar pela etapa de carbonização a 1.500 graus Celsius, porque não tem um gasto energético tão alto, tem altas resistências e módulos relativamente altos que giram em torno de 300 gigapascal. Só para a gente ter uma noção, quando a gente fala de fibra de vidro, a gente está falando de módulos na ordem de 70 gigapascal. Aqui na fibra de carbono, a gente está chegando a valores bem mais altos, o que vai trazer, com certeza, mais rigidez para o nosso componente, para o nosso compósito. Em se tratando do tratamento térmico superficial, existem alguns tipos de funcionalização que são colocados na superfície da fibra de carbono. Apesar de ser uma etapa importante, ela não é muito descrita na literatura, geralmente envolve patentes e segredos industriais, por isso que não é encontrado tanto material na literatura a respeito do tema. Mas a ideia do tratamento superficial das fibras depois da confecção é melhorar essa adesão entre a fibra e a matriz, evitar delaminações, e a descrição na literatura de métodos que envolvem oxidação e métodos não oxidativos para colocar grupos funcionais. E existem também algumas etapas de acabamento superficial, justamente para criar uma camada de orgânico na superfície da fibra. Então, muitas vezes, para pré-conceber uma camada de material orgânico na superfície da fibra, antes da comercialização, e essa camada orgânica, como se fosse um capsulamento com uma camada orgânica, ela vai facilitar, posteriormente, a etapa de união entre a fibra e a resina durante o processo de fabricação. Então, esses processos de acabamento superficial e tratamento superficial, como eu falei, eles têm pouco material na literatura que descrevem. Eu trouxe alguns detalhes aqui que eu encontrei, mas ainda é muito superficial esses detalhes. Mas as fibras, quando a gente compra, elas já têm, na maior parte das vezes, esses tratamentos feitos, assim como os acabamentos superficiais também feitos. Isso depende muito do fornecedor que vocês escolhem para comprar a fibra. Em termos de classificação, existem as fibras de ultra-alto módulo, que tem um módulo elástico maior que 500 gigapascal. Tem as de alto módulos, que tem um módulo elástico entre 300 e 500 gigapascal. O de módulo intermediário, que vai até 300 gigapascal. E de baixo, o módulo de 100 gigapascal. Aqui tem alguns fornecedores de fibra de carbono e alguns tipos de fibra de carbono. É interessante que vocês conseguem olhar as principais propriedades em termos de resistência à tração e módulo elástico da fibra. E nota-se que, por exemplo, aqui que a gente tem os maiores valores de resistência à tração, a gente não tem os maiores módulos, né? E aquelas que a gente tem talvez os maiores módulos é que a gente ainda não tem as maiores resistência à tração. Então é bom, na hora de escolher a fibra, definir o que é mais importante para vocês, né? Em termos de características mecânicas, o diferencial da fibra de carbono em relação às demais fibras é que ela tem alto módulo elástico, né? O que traz rigidez para o sistema. Então muitas vezes, no mercado, por exemplo, aeronáutico, só trabalha com fibras de ultrado alto módulo, enquanto a gente, no mercado náutico, trabalha com fibras também de módulo intermediário, o que já traz um avanço bem maior do que as fibras de vidro e já vai trazer melhorias significantes para o nosso componente também. Então, dentro do mercado náutico, devido ao seu custo, fabricação, elas são destinadas para embarcações de alto desempenho em geral e para regiões que demandam uma alta rigidez e baixo peso. Geralmente, essas fibras têm um diâmetro típico de 5 a 8 micrometros, um pouco menor que as fibras de vidro, e um cabo tem de 3 a 10 a 12 mil filamentos presentes lá naquele cabo. Em termos de características gerais, elas têm boa resistência mecânica, boa resistência à fadiga e à vibração, porém não possuem um alongamento muito alto, né? E nota-se que o custo dela talvez seja o fator mais proibitivo, porque ela é bem mais cara do que a fibra de vidro do tipo E. Além disso, quando a gente trabalha com uma fibra de carbono, uma fibra mais nobre em termos de propriedade e custo, a gente acaba tendo que trabalhar com uma matriz também mais nobre, que vai justificar a utilização da fibra de carbono. Aí a gente tem mais o custo atrelado a comprar uma resina epóxi, uma resina éster vinílica, para trabalhar com ela, e não trabalhar com uma resina, por exemplo, de poliéster ortoftálica, que seria a mais barata. Em termos gerais, aqui tem uma tabela comparando a utilização das fibras sintéticas e outros tipos de fibra em diferentes componentes de embarcação para o mercado náutico, então em casco, em decks e em componentes em geral, e nota-se que a fibra de vidro do tipo E é aquela que é a mais utilizada de todas, seguidas da fibra de carbono e a fibra de aramida, que está chamada de Kevlar. E existem também as fibras híbridas e fibras com termoplástico, que tem uma pequena fatia aqui no mercado, mas a grande parte das fibras sintéticas utilizadas, elas são as fibras de vidro do tipo E, fibra de carbono e fibra de aramida. Indo então para as fibras de aramida, as fibras de aramida, elas são popularmente conhecidas como Kevlar. Kevlar é um nome, é uma marca registrada pela Dupont. Tem uma história curiosa em relação à fibra de aramida, porque a fibra de aramida, ela foi descoberta de maneira acidental durante um erro de produção da fibra de poliamida, que seria o nylon. Então ela tem uma similaridade em termos de molecular com nylon. Esse nome, aramida, vem de poliamidas aromáticas e devido a esses anéis aromáticos aqui, bem cristalizados ou bem alinhados, ela tem resistência ao cisalhamento e tem características de resistência ao desgaste também bem elevado, resistência ao impacto também bem elevado, o que vai trazer essas características para o nosso compósito também. Então elas são obtidas de uma síntese por policondensação de aminas e de ácidos. Daí as macromoléculas aí são constituídas e ligadas a anéis aromáticos. Uma das características interessantes das fibras de poliaramida é que elas são extremamente anisotrópicas. Então elas têm ligações covalentes fortes na direção longitudinal da fibra e entre essas microfibrilas, ou entre essas macromoléculas, a gente tem pontes de van der Waals, as ligações fracas entre elas. Então para quebrar essa molécula nessa direção aqui, a gente precisa de uma força, uma carga muito elevada. E essa resistência a quebrar essa molécula nessa direção aqui faz ela ter uma alta resistência ao cisalhamento e, consequentemente, alta resistência ao desgaste e ao impacto também. Aqui tem uma molécula de nylon, de poliamida, e a gente vê a similaridade dela com a formação dos anéis aromáticos aqui formando as ligações quínicas fortes covalentes na direção longitudinal da fibra de poliamida aromática ou fibra de aramida. Também, na mesma época, fibra de carbono começou a ser utilizada no mercado náutico e começou a ser utilizada também as fibras de aramida. Então ela foi patenteada em 1960, como eu comentei, num erro de produção. Logo depois, alguns anos depois somente, ela foi vista o potencial de aplicação da fibra de poliamida principalmente para a indústria bélica e indústria militar. Então a primeira fábrica com produção de 2,5 milhões de quilos ao ano. Dez anos depois, essa produção aumentou quase que dez vezes e hoje ela é bastante utilizada no mercado náutico principalmente para embarcações que são sujeitas a algum tipo de impacto. Então aqui tem uma característica dessa fibra. Ela tem as ligações químicas covalentes bem resistentes ao longo da macromolécula e ligações fracas secundárias entre as macromoléculas que são as pontes de hidrogênio. Então aqui tem uma fibra cisalhada. Nota que as microfibrilas aqui, elas têm dificuldade de se romper e entre essas microfibrilas, elas se rompem de maneira bem fácil. Então se a gente fosse tentar romper a fibra nesse sentido aqui, a gente teria mais facilidade do que no sentido longitudinal. Como num cabo a gente tem milhares de fibras alinhadas lá, essa resistência ao cisalhamento acaba sendo bem alta. A resistência ao cisalhamento dessas fibras é tão alta que até é difícil utilizar a ferramental para trabalhar com ela. Então às vezes a gente vai usar uma tesoura, alguma coisa para cortar essa fibra e ela acaba com o fio da tesoura bem mais rápido que as outras fibras. Então ela tem uma resistência bem maior em termos de cisalhamento do que as outras fibras. Aqui tem um outro esquema mostrando essa anisotropia, o alto grau de anisotropia proveniente dessas fibras. Então as macromoléculas alinhadas aqui nesse sentido com anéis aromáticos, fortes ligações primárias aqui, as ligações secundárias entre essas moléculas aqui, que são bem mais fracas. Então se a gente fosse romper a fibra no sentido longitudinal, a gente teria facilidade, porque estaria rompendo essas ligações secundárias. Entretanto, se a gente fosse romper ela no sentido transversal aqui, ela tem uma resistência muito elevada. Então aqui um texto explicando que as cadeias poliméricas são ligadas entre si na direção transversal por ligações fracas, que são as pontes de hidrogênio. E a gente tem um alto grau de orientação nas ligações, no grau, na orientação longitudinal da fibra, com ligações primárias fortes com anéis aromáticos. Em termos de características, isso vai trazer uma resistência à chama, à temperatura. Além disso, tem uma resistência química também relativamente alta devido aos anéis aromáticos. Mas o grande diferencial dessa fibra para a utilização no mercado náutico é o fato de ela ter uma elevada tenacidade, ter uma resistência, um impacto muito elevado. E aí ela é utilizada em cascos de embarcações que são sujeitos a algum tipo de choque, podem estar sujeitos a algum tipo de choque, para garantir a estanquidade dessas embarcações. O método de fabricação, elas são fabricadas pelo processo de extrusão, assim como vários tipos de polímeros e fibras. Entretanto, depois do processo de extrusão, elas são mantidas, estiradas a uma temperatura de altas, elevadas temperaturas. Então, elas passam por um forno de tratamento térmico, sendo estirados por uma bobina. E esse estiramento vai causar esse alinhamento das moléculas e formação desses anéis aromáticos alinhados. Então, a combinação do processo de extrusão, junto com o pré, com o pós-tratamento de temperatura, sendo as fibras tracionadas durante todo o processo de fabricação, faz com que ela tenha essas macromoléculas alinhadas na direção longitudinal dela. Aqui tem uma canhão, aqui tem uma máquina de extrusão, então é alimentado aqui o material para fazer a síntese da poliamida. Depois disso, ela é estrudada, passa por um tratamento térmico que vai formar os anéis aromáticos, juntamente com o alinhamento, e daí a gente vai ter as fibras de poliamidas aromáticas, ou fibras de aramida, depois do processo de fabricação. Aqui tem alguns tipos de fibra de aramida, e nota-se que as principais diferenças se dão pelo fornecedor e pelo tamanho das cadeias das macromoléculas, e isso acaba trazendo também características marcantes em termos de resistência mecânica, módulo de velocidade, e módulo específico, que seria o módulo de velocidade dividido pela densidade. Então quanto maior o tamanho dessas macromoléculas, mais rigidez o nosso componente vai ter, então a gente tem rigidez, maiores módulos de velocidade. Apesar de o módulo de velocidade ser relativamente alto, e a resistência à tração também, o diferencial dessa fibra, como eu falei, é a resistência ao impacto. Então ela vai trazer uma resistência ao impacto e vai garantir uma estanqueidade maior para o nosso casco, para a nossa embarcação. Então em cascos, em planos de laminação, que estão sujeitos a algum tipo de choque com rocha, algum tipo de choque em serviço, e na aplicação é interessante talvez trabalhar com fibras de aramida. Recentemente, em conversa com o Jorge Nassi, que é uma das pessoas mais experientes aqui no Brasil que trabalham com fibras, ele comentou que as fibras de aramida são pouco utilizadas frente às outras fibras de fibra de carbono e fibra de vidro. Então a sua utilização ainda é bem menor no mercado nacional do que os outros tipos de fibra. Isso não só para o mercado náutico, também para o mercado eólico também, o pessoal que trabalha com pás eólicas, elas são pouco utilizadas. Aqui tem algumas aplicações, ela tem uma característica de ter essa cor amarelada, que parece um amarelo ou ouro. Existem alguns cabos, fios de aramida também, que são utilizados, fios flexíveis, porque elas têm uma resistência ao desgaste, ao impacto relativamente alto, e também são utilizados para a indústria bélica, para aplicações que demandam também alta temperatura. São utilizados, por exemplo, em pneus de carro, para dar uma resistência ao desgaste alto. E eu vou mostrar para vocês um vídeo agora, é um vídeo um pouco comercial, mas que mostra a potencialidade da utilização da fibra de aramida em cascos de embarcação para manter a estanquidade. Então, esse aqui é um vídeo relativamente antigo, de 2011, que uma empresa que trabalha com fibras, com cascos feitos de fibra de vidro e fibra de aramida, ela faz um teste jogando, de teste basicamente de impacto do protótipo delas, soltando o protótipo a uma altura de 35 pés de altura, para ver o impacto que isso causaria no seu casco. Vou acelerar o vídeo aqui, depois nos comentários aqui tem o link do vídeo, mas aqui eles mostram um pouquinho do processo de fabricação do casco. É interessante vocês verem esse processo, esse processo é um processo que a gente vai tratar também na disciplina. Então, ela trabalha com espumas e fibra e camadas de fibra de vidro e fibra de aramida. Então, depois da confecção desse casco, acho que são espumas de PVC expandido, eu não tenho certeza, mas basicamente laminação manual aqui, para a obtenção desses cascos. ele é colocado altas a uma altura de 35 pés. Vou mostrar o vídeo, vou repetir aqui. O casco é solto daquela altura, e eles depois vão notar o tipo de impacto que causou essa queda no casco. O que a gente vê é que esse casco, ele manteve a estanquidade da embarcação, depois desse impacto. Ele basicamente causou alguns danos no próprio gel, então são basicamente danos estéticos. Para provar isso aí, eles pegam esse casco aqui e colocam para navegar aí, para ver se mantém a estanquidade do sistema. Então, eles colocam na água lá e depois navegam com a embarcação, mostram que não teve problema nenhum em termos de desempenho dessa embarcação. Depois disso, ainda para ir mais propaganda, eles cortam o casco no meio, e depois eles refazem o teste de estanquidade com o casco cortado no meio. Aqui já é um pouco de exagero, mas aqui dá para ver a seção transversal do casco cortado, com as espumas cortadas, e eles fazem também esse teste para ver se a embarcação vai conseguir suportar isso ou não. E, de acordo com as imagens deles aqui, eles têm sucesso em relação a isso. Bom, isso é, como eu comentei, um pouco de exagero, um pouco comercial esses vídeos aí. Entretanto, isso mostra a potencialidade da utilização das fibras de aramida. Na embarcação, a gente tem a possibilidade de trabalhar com determinadas regiões com planos de laminações diferentes. Então, a gente pode colocar, por exemplo, uma camada de fibra de aramida em uma determinada região para dar essa resistência ao desgaste, naquele plano de laminação, por exemplo, da quilha, alguma região que pode ter contato com algum tipo de rocha, e, em outras regiões da embarcação, deixar sem essas fibras. Nesse slide, a gente vê uma comparação das fibras. É um gráfico em teia que mostra a comparação das fibras sintéticas, fibra de carbono, aramida e fibra de vidro. Em relação ao custo, o custo mais elevado aqui acaba sendo da fibra de carbono. O módulo também acaba sendo o módulo elástico, que vai dar mais rigidez à fibra de carbono. A quantidade de fibra importada é bem mais de carbono do que as outras. A deformação ou ruptura do carbono é a menor de todas, sendo que a do vidro é a maior de todas. E a resistência mecânica aqui, no geral, do carbono é a maior de todas, dependendo do tipo de fibra que a gente tem. A gente pode ter resistências também maiores do vidro ou até da aramida. É interessante mostrar nesse gráfico que a aramida não vence em nenhum dos critérios aqui observados. Possivelmente isso não acontece porque a gente não está trabalhando com resistência ao impacto, que seria a característica principal da fibra de aramida que ela ia poder trazer para o nosso composto. Também tem uma comparação no livro do Jorge Nassi. Ele coloca a fibra de vidro do tipo E, do tipo S a fibra de carbono e a fibra de Kevlar. Seria a aramida 49 em termos de módulo acidade. Nota-se que o carbono é mais alto de todos. E ele entra também com um quesito aqui, que é resistência ao impacto, e aí a gente já ganha. A fibra de aramida acaba ganhando em relação à fibra de vidro e à fibra de carbono. Aí a gente mostra que em alguns planos de laminação é interessante trabalhar com fibras, diferentes tipos de fibra, diferentes tipos de matérias-primas para as fibras. Porque cada tipo de matéria-prima vai trazer uma característica diferente para o nosso composto. Então ele entra também com aspecto custo e densidade e resistência à compressão. Então são aspectos diferenciados. Em termos gerais, as fibras de vidro têm um excelente custo-benefício, porque elas têm alta resistência, não têm um custo tão elevado e têm um módulo elástico intermediário. As fibras de carbono, elas são já mais utilizadas para peças, componentes de alto desempenho, que demandam alta rigidez sem agregar muito peso. Já as fibras de aramida, elas são utilizadas em regiões ou em peças que estão sujeitas a algum tipo de impacto e têm que manter a estanqueidade. Como eu comentei, dependendo da embarcação que é feita, em determinadas regiões, há planos de laminações que trabalham com diferentes tipos de fibras e há planos de laminações que trabalham só com um tipo de fibra. Então depende do plano de laminação que foi utilizado para aquela determinada região da embarcação. Em termos de fibras sintéticas que são utilizadas, essas são as três mais utilizadas, sendo que as fibras de vidro se destacam frente às outras fibras de carbono e fibra de aramida. Isso em termos, até agora a gente só falou em termos de matéria-prima. Depois a gente vai falar um pouco também, na sequência, sobre formas comerciais, como essas fibras são efetivamente comercializadas.